Existe na França um crescimento do esoterismo, muito grande do esoterismo. Tem uma influência das igrejas, das religiões orientais, desde a meditação tântrica até o próprio budismo. Existe uma influência do esoterismo crescente na França, uma espiritualidade esotérica, cósmica, transcendente, umas coisas assim. Que cresce no meio dessa bagunça toda. A gente deu uma comentada numa live que teve aí, não sei se foi da sexta-feira, eu falei que o francês, não sei se você acha a mesma coisa, mas o francês se atrai meio para uma coisa que é mais exótica, tem uma galera que gosta de um ambiente, mesmo não sendo forte, não significa que ele seja religioso ou crê naquilo, mas ele vai numa sessão de magnetismo, para ficar mais zen. Ele absorve muito também como cultura aquilo. Exatamente. Ele acha bonito essa pluralidade, essas coisas novas que vêm de fora, ele acha bonito isso, eles escurrem isso. e aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto